Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje estou aqui para vos mostrar os meus últimos recebidos da Yves Rocher que eu já recebi há séculos, séculos e séculos, acho que no verão, mas ainda não tive a oportunidade para vos mostrar. E, portanto, estes produtos foram me enviados pela Ana Carmo, que é a diretora comercial da Yves Rocher. E eu vou deixar os links da Ana Carmo lá em baixo, na caixa de informações, para vocês visitarem o Facebook, o site dela. Vocês lá podem ver os produtos Yves Rocher, vocês podem obter lá informações para se inscreverem na Yves Rocher como conselheiras de beleza. Eu gosto muito da Yves Rocher porque eles têm preços muito bons, na maior parte dos casos, os aromas dos produtos deles normalmente são ótimos e as embalagens normalmente também são muito, muito bonitas e, portanto, os olhos também comem. E é uma marca que eu gosto bastante e estes produtos foram me enviados, eu não paguei por eles, mas eu própria costumo comprar produtos Yves Rocher. A minha melhor amiga, que ela é conselheira de beleza Yves Rocher, portanto, gosto bastante da marca e já experimentei muitas coisas da marca e aconselho bastante vocês a darem uma espreita dela. Então, eu vou começar por vos mostrar o produto que eu mais tenho usado, estes cinco que eu vos vou mostrar hoje, que é este gel de limpeza facial aqui, que é da linha Hidra Vegetal. Este produto é específico para peles normais amistas. A minha pele não é bem normal amista, quer dizer, está a passar para uma pele normal, mas na verdade é um intermédio entre seca e normal, pronto. E, então, eu achei que ia arriscar e ia ver se ele não era muito agressivo para a minha pele e não é. É um gel, assim, muito suave. Ele não faz praticamente espuma nenhuma, se é que faz, e, portanto, não é nada agressivo, não deixa a pele nada resseguida e, então, eu adorei mesmo. É para peles normais amistas, mas funcionou mesmo muito bem comigo e continua a funcionar. Eu estou a dizer funcionou porque, na verdade, ele está mesmo a dar as últimas e levar por aqui. Este já não vai durar muito. Agora vou-vos falar de um produto deles que é relativamente popular, que são os bálsamos labiais. Eu acho que se tornaram assim... Eu já ouvi muitas pessoas a falarem deles porque eu acho que, pronto, como eles estão sempre, normalmente, a um preço muito acessível, eles custam, tipo, à volta dos 2€, mais ou menos isso. Eles têm um preço muito acessível, então muitas pessoas já acabaram por comprar e testar e muitas pessoas gostaram e tudo mais. Este não é o primeiro que eu tenho. Eu já tive o Repair, que é o de reparação, que é o de manteiga de karité. Eu confesso que não gostei muito desse porque, supostamente, esse é o mais... é o que faz a melhor reparação dos lábios. É o mais hidratante, é o mais nutritivo, mas os meus lábios não funcionam porque é muito espesso e os meus lábios normalmente preferem lipalmos mais fluídos porque funcionam melhor. Os muito espessos parecem que formam ali uma barreira, mas que depois, quando desaparecem, quando desvanecem, parece que não se passou nada. Então, eu decidi experimentar outro lipalmo deles para ver se foi só azar com aquele, não sei. Então, eu escolhi este aqui de coco, que tem um aroma, assim, muito agradável. Não é, assim, aquele cheiro a coco, assim, super intenso, mas é um cheiro a coco muito agradável. Gosto muito, muito. Ele, pronto, ele é, assim, stick. Quanto ao produto propriamente dito, gostei mais do que o de manteiga de karité. Acho que é mais hidratante e é o que eu tenho usado. Tanto às vezes uso de manhã, antes de aplicar o meu batom, como às vezes uso à noite. Quando eu quero, assim, algo mais reparador e mais forte, eu não uso este. Mas, na maior parte dos dias, é este que eu uso. Agora, vamos mostrar um produto que é um intermédio entre produto de cabelo e produto de corpo, que é este gel de luz barra shampoo da linha de monóide Taiti. Eu acho que muitos de vocês já sabem que esta linha de monóide Taiti tem o aroma mais maravilhoso de sempre. A sério, é fantástico. Eu aconselho-vos mesmo, 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 vocês a comprarem este produto, por exemplo, só para vocês cheirarem este aroma e comprovarem o quão bom isto é. Isto tem, assim, um aroma mais de verão. Para agora, pronto, se calhar não puxa tanto a usar, porque é um aroma, assim, mesmo muito fresco e doce, de ilha paradisia que é tão a ver. É mesmo, assim, um aroma mesmo de verão e, pronto, de férias e tudo mais. Mas, a sério, cheira tão, tão, tão bem. No próximo verão, primavera-verão, quando este produto voltar, vocês comprem, por favor, porque, a sério, isto vale mesmo muito a pena. Neste momento só vou usar como gel de ducho, não como shampoo, porque eu tenho o cabelo pintado e, como este produto não é específico para cabelos pintados, não o quero estar a usar como shampoo por agora. Este produto contém 150ml e isto estava por 1,99€. 1,99€, tipo, vá lá. E vou terminar agora com produtos de cabelo. Tenho estes dois produtos aqui para vos falar, que são os dois da linha de reparação Dave Rocher. Então, eu vou começar pelo óleo capilar deles. Este aqui é um óleo sem silicone e é para cabelos secos, muito secos ou, portanto, estragados, digamos assim. Exatamente. Pronto. E, é assim, eu gostei muito deste óleo porque é um óleo que não é... Ele, pronto, é um óleo, obviamente, tem aquela textura de óleo, mas não é aquele óleo super gorduroso e oleoso. Não, é assim, um óleo, assim, um bocadinho mais seco, digamos assim. Basta aplicar uma pequena quantidade, não é preciso muito, até porque eu já usei algumas vezes e ele ainda vai... Vai mesmo, tipo, está praticamente cheio, vá. Não é para mim um produto must have, não, mas é um produto que eu estou a gostar bastante de usar e é um produto muito acessível. Eu acho que ele custa para aí uns 6, 7 euros, por aí. E ele traz imenso, ele traz 150 ml, isto é... é mesmo muito. E, por fim, tem aqui a máscara de reparação, da mesma linha do óleo, portanto. Mas esta aqui é de jojoba e de karité e lá está, é para cabelo muito seco ou crespo, é sem silicone, mais uma vez. Esta máscara é super densa, tipo, é densa. Estão a ver? Eu, tipo, ouvi isto ao contrário e ela não se mexe, tipo, não mexe nada. Ela é super, super densa. Ela não contém muita... a quantidade não é muita, é 150 ml por esta... Pronto, normalmente as máscaras costumam ter para aí 250 ml por aí, pronto. Realmente a quantidade, o preço que vocês pagam para a quantidade pode parecer um preço alto, porque realmente a quantidade não é muita. Mas, como ela é tão densa, isto rende bastante, digamos assim. Vocês não precisam de muita máscara, percebem? Porque ela é super densa e então, pronto, acaba por render mais, apesar da quantidade parecer pouca. Gostei muito, deixou o cabelo assim muito fofo, muito com algum brilho. E foram estes produtos que eu recebi da Ana Carmo, estou a gostar bastante deles. E então, os links da Ana Carmo estão lá em baixo e vocês podem consultar o Facebook dela, o site dela e assim para saberem mais acerca da Yves Rocher, para verem os catálogos, verem os produtos e os preços. E vocês também se podem inscrever como conselheiras de beleza através da Ana Carmo. E então, em termos de ser conselheira de beleza, vou-vos dar assim só umas indicações muito gerais. A inscrição é gratuita, vocês depois não têm obrigatoriedade de encomendas, vocês não têm obrigatoriedade de basicamente nada. Vocês não têm que cumprir objetivos, percebem? Encomendam se quiserem, se não quiserem não encomendam, tipo, é na boa. Sendo conselheira Yves Rocher, vocês podem comprar produtos Yves Rocher com desconto de cerca de 30%, o que é ótimo, tanto para se vocês quiserem comprar para vocês produtos Yves Rocher com esse desconto de 30%, como se vocês quiserem começar a mostrar os catálogos a amigos, a família, colegas de trabalho, enfim. E se as pessoas vos encomendarem produtos, vocês vão estar a ter um lucro de 30%. E é isto, subscrevam-me para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo na caixa de informações, passem também pela minha loja no Facebook, a Beauty & Stock, o link também está lá em baixo. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Até à próxima! E aí